Oi meus amores, bem-vindo ao nosso canal. A gente vai responder algumas perguntinhas que as pessoas lá do Instagram e aqui do YouTube mandaram algumas perguntinhas querendo saber sobre algumas coisas sobre a casa, sobre a Laurinha e sobre a gente. Aí a gente vai falar, viu? E a primeira pergunta é, onde é a sua casa nova? A nossa casa é perto da Alto da Boa Vista, só que por lá é um loteamento, que tá começando a fazer casa, né amor? É. Aí a gente vai construir nossa casa lá, só que eu acho que ainda não tem o nome da rua, né? A gente não sabe. Não, não a gente sabe não. A gente não sabe. Aí quando a gente souber a gente fala pra vocês, né? E a segunda pergunta é, o que aconteceu com a sua conta? A minha conta do Instagram, ela foi hackeada. Por quê? Porque eles me mandaram, tipo, umas mensagens e eu pensava que era uma pessoa normal, porque tava, tipo, um perfil com a mulher, com o bebê. Aí eu comecei a conversar, aí do nada eles pegaram os meus dados e do nada sumiu o meu Instagram. Mas tá bom, agora eu fiz outro, aí eu vou deixar aqui na descrição o meu e do meu amor. É. O meio dele pra vocês irem lá seguir e acompanhar a nossa rotina. E a terceira pergunta é, como tá sendo a evolução da sua casa? Explica pra gente. Vai amor. A quarta, a terceira pergunta, como tá sendo a evolução da sua casa? Explica pra gente. A evolução da casa, quem perguntou aí. Tá, mas primeiramente eu fiz a sapata. Aí eu tô comprando material de pouquinho, pra quando tiver o material tudo, eu já levantar, deixar já no ponto de madeira. É. A evolução da casa é essa, porque a gente tá, primeiramente, tá juntando dinheiro, né? É. E comprando material de pouquinho em pouco. E com fé em Deus, eu acho que esse ano, com fé em nosso Jesus Cristo, a gente termina, amor, a casa esse ano. Ou se não, pro outro, quase no começo, não é no caso. A quarta pergunta, você já tá ganhando dinheiro com o YouTube? A gente não tá ganhando, porque só começa a ganhar dinheiro no YouTube quando tem mil seguidores ou mais. Mas, o mais, tipo, o importante é ter mil. Pra começar a monetização. E também tem que ter ouro, né? Aí isso a gente não tem ainda, mas a gente já bateu 400 inscritos ontem, não foi? Foi. A gente bateu ontem 400 inscritos lá no canal. E a gente tá muito feliz, né? Tá dando tudo certo. Com fé em Deus, hoje em dia vai ficar mais, maior, mais ainda. Com fé em Deus. E é isso, gente. E a quinta pergunta, qual é a sua opinião para quem quer começar? Fala aí. A minha opinião, tu não vai falar não? Fala. A minha opinião é, precisa ter fé. É, primeiramente fé, né? Primeiramente ter fé. Acreditar. Acreditar que vai dar certo. Gravar vários vídeos por semana, no máximo três, se não dois por semana. E aí as pessoas vão gostando, vai postando vários vídeos diferentes. E a minha opinião é, a pessoa ter fé e acreditar que vai dar certo, né? E nunca desistir. E nunca desistir. A sexta pergunta, qual é a sua maior meta para esse ano? Qual é a sua maior meta para esse ano? A nossa maior meta para esse ano é a casa. É. A gente quer terminar a casa, porque é uma coisa mais importante, que a gente tem tipo uma meta mesmo, é a casa. É terminar a casa todinha, fazer do jeito que a gente quer, com fé em Deus, né? É. E tá dando certo, tá dando certo o canal. E a nossa casa, com fé em Deus, né? Nunca imaginei estar aqui conversando com vocês, né? Nunca mais imaginou estar aqui conversando com vocês e fazendo um vídeo, porque a gente é muito envergonhoso, não sei como a gente tá aqui fazendo um vídeo. E é isso, né? A sétima pergunta, por quantos anos você engravidou da Laurinha? Eu engravidei com 15 anos. Tive com 15 também. É, a oitava pergunta, qual foi a reação da sua mãe? A reação da minha mãe foi normal. É, eu já tava tipo, namorando. Aí depois engravidei, já quase casado, meu amor. A gente comprou as coisas, fomos morar numa casa. E é isso, graças a Deus tá tudo bem. A gente tá bem também, né? É. E a nona pergunta é, quantos anos você e seu marido tem? Quantos anos você e seu marido tem? Eu tenho 17, vou completar 18. E tu? 25. Tem 25, vai completar só para o ano 26, no caso, né? Completou nesse início desse ano. Foi nesse mês, né? Foi, de janeiro, dia 5, não foi? Foi, foi. Foi. Aí, a décima pergunta é, quantos anos a Laurinha tem? A Laurinha completou ontem um ano e sete meses. Aí ela completou dia 14 de janeiro. Completou um ano e sete meses ontem. É, a outra pergunta, como que vocês estão? A gente tá bem, sua prima perguntou. Como é que nós estamos? A gente tá bem, graças a Deus. E é isso. A outra pergunta é, vocês vão começar a casa esse ano? Vão. Ou foi em Deus. Ou foi em Deus a gente vai conseguir e vai terminar esse ano, né? Quem sabe. Só quem sabe é Deus, né? E a outra pergunta, Laurinha vai completar quantos anos? Já tira essa pergunta. Ela vai completar um ano e oito meses, para um mês no caso. Mas esse mês, ela completou um ano e sete meses. Né, amor? A última pergunta. A última pergunta. Vocês vão... É, no final de fevereiro nós já começamos a trabalhar nela, na casa. E a gente também teve muita ajuda, não foi? Foi, muita ajuda. Muita ajuda mesmo. Para fazer a sapata, principalmente para fazer a sapata, que foi muito gasto. A gente gastou bastante. A gente teve muita ajuda das pessoas, graças a Deus. E teve uma ajuda também com o cimento, não. Com a casa ali, não foi? Foi. Teve muita ajuda com... Broco não. É tijolo. No caso, que a gente tirou da outra casa, que a dona deu. E a gente pegou. E agora foi muito. E a gente... E eu acho que a gente vai precisar comprar tanto agora. Livrou mais um pouquinho das coisas e a gente pôde comprar outras coisas. No lugar de estar comprando tijolo. Aí foi muito bom. Então, quando a gente for comprar, tipo, outros materiais, a gente vai gravar para vocês. Para vocês verem. E a gente só não gravou mais vídeos da casa, porque está parado. É, por enquanto. Por enquanto. Mas em fevereiro, com fé em Deus, a gente vai começar, né amor? É. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Depois de fevereiro, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Primeiramente, o nego e eu aqui falando, né? É que a gente não é de falar. E está falando em vídeo. Só gravo assim, às vezes. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe. Se inscreve no canal. Para nos ajudar a chegar aqui em S. Com fé em Deus. E é isso. A Laurinha está dormindo. Senão, ela estaria aqui também. Mas não está, né? E é isso. Tchau.